É, o papai tá chegando já. E aí a médica fez o ultrassom e ele estava pesando 2,850 kg no ultrassom. Então ele estava bem gordinho, estava com 35 semanas e alguns dias. Então ele estava com um peso ótimo, estava com a cabecinha, e ela falou que ele estava com a cabecinha até baixo. Mas não estava... Mamãe! Não está. Mamãe, 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 mamãe. É porque sem edição, eu não posso ficar conversando. E quando tem edição, eu fico conversando, entendeu? Com ela, e depois eu corto. Mas nesse vídeo eu não vou, não vou, como fala, cortar esse vídeo, porque eu quero postar agora. E aí ela falou que a cabecinha dele estava para baixo, só que ele estava assim, com a cabecinha assim. Tipo, ele estava meio atravessado no ultrassom, ele não estava encaixado ainda. Mas depois eu cheguei em casa, toda vez que eu cheguei em casa, eu assisto um monte de vídeo, e eu vi que a partir de 36 semanas, que estava com 35 e 6 dias, o peso do bebê não deixa o bebê voltar mais para a posição com a cabecinha para cima. Então não deixa ele virar mais pelo peso dele. E aí eu já fiquei bem tranquila. Enfim, aí estava tudo ótimo, a médica foi checar o meu cérvix, o colo do meu útero. E aí ela pegou e falou assim, Hum, que ótimo, você já está com 2 para 3 centímetros de dilatação. E aí eu fiquei, gente, caramba, quase 3 centímetros de dilatação. Hum, irmão.